Na gestão do prefeito Abimael Borges tem feito investimentos importantes na saúde do município. Recentemente, fez mutirão para fazer cirurgias de cataratas e pterígios. A saúde do nosso município avançou muito, graças a Deus, graças aos nossos profissionais. Tem ainda aonde pode avançar, aonde pode melhorar, mas graças a Deus. A gente vem oferecendo serviço com excelência, com várias especialidades. E quero aqui também estar citando, onde nós fizemos uma contratação, que nós trouxemos especialistas na área de oftalmologia, aonde nós oferecemos aproximadamente 200 cirurgias de catarata e pterígio. Foi feito aqui, aqui na nossa unidade, aqui no nosso hospital municipal de Vila Rica. Então, esse é um momento de motivo, um momento de muita gratidão, de poder estar oferecendo à nossa população. Naquele momento, nós zeramos a nossa fila desse tipo de cirurgia, de catarata e pterígio. E, graças a Deus, com muito sucesso. Abimael faz um comunicado importante para a população, que fará adesão do projeto Fila Zero de Cirurgia do Governo do Estado. Serão sete tipos de cirurgias. Aproximadamente 400 pessoas serão atendidas. Quero estar comunicando, avisando todos vocês e dando a grata satisfação de estar comunicando. De estar comunicando a nossa adesão a esse projeto do governo de Fila Zero na saúde. Dentro da cirurgia que é possível nós estarmos fazendo na nossa região. Quero agradecer um grande apoiador nosso, colocando emenda também, o nosso deputado, o doutor Eugênio, né? Que tem que prontificar, tem colocado a disposição, tem colocado recursos para a nossa saúde. Muito obrigado, deputado. E nesse projeto do governo que nós estamos aderindo, é a Fila Zero de Cirurgias, nós vamos estar atendendo aí aproximadamente 400 cirurgias, não tem o número exato. Inclusive de pterígio e de catarata. Vai ser muito bom, nós geramos a fila naquele momento, mas já tem uma demanda novamente, uma demanda represada a partir dali, que vai ser possível nós estar atendendo. Então eu vou pegar uma colinha aqui para me lembrar de todas as cirurgias. São em torno de umas 7 cirurgias diferentes que nós vamos estar oferecendo, o intermédio desse projeto do governo, que vai ser protocolado ainda essa semana. Esse projeto vem em andamento há 15, 20 dias atrás, que a gente vem elaborando. E essa semana ainda nós vamos estar protocolando ele no escritório, na Secretaria de Saúde do nosso estado. Dentro desse projeto da Fila Zero do estado, vamos atender mais ou menos 400 pessoas. Entre as cirurgias na área de oftalmologia, vamos fazer novamente ou mais cirurgias de catarata, pterígio. Na área de otorrino, nós vamos estar atendendo adenoides e amigdalas. Na área renal, também vamos estar fazendo cirurgias na área renal. São várias as cirurgias na área renal que é que vamos estar oferecendo. E além de tudo isso aí também, nós vamos estar colocando à disposição, oferecendo para a nossa população de Vila Rica, exames também de endoscopia e colonoscopia, que tem uma demanda, tem uma necessidade. Às vezes as pessoas têm que sair aqui de Vila Rica para ir até Cuiabá para fazer esse tipo de exame. Então vai ser possível fazer aqui, com toda a comodidade, com custo zero e com esse conforto de estar em casa. Então é um motivo de muita gratidão, de muita gratificação, de a gente poder estar oferecendo isso aí. Saúde, falando aí da nossa região que melhorou muito, de Vila Rica que melhorou muito e da nossa região. Quero parabenizar o nosso governador que está falando em um grande hospital, um hospital regional ali em Confresa, que dentro de mais algum tempo, de um ano, um ano e pouco, vai estar podendo ser atendido ali em Confresa, evitando essas viagens a Cuiabá, isso é muito bom, investimento de mais de 100 milhões, depois de concluído, imobiliado, investimento de quase 200 milhões, isso é muito bom. Mas enquanto isso não aconteça, vamos fazer a nossa parte, vamos estar procurando promover essa cirurgia, que é possível fazer aqui. Então, dentro dos próximos dias, nós vamos estar com mais etapas de cirurgia, nessa parceria do nosso governo, do Estado e o nosso município de Vila Rica, a nossa gestão de Vila Rica, a nossa Secretaria de Saúde de Vila Rica. Obrigado a todos vocês.